Entraram com 15 anos, né, e assim, mudou muita coisa, muita coisa. Uma das coisas é, eles eram muito tímidos, assim, pra falar, assim, em público, eles não conseguiam. E aqui o Sesc ajudou muito eles, ajudou eles na amizade entre os dois, sabe? Muita coisa. E também a fase, que é uma fase muito difícil, sabe? Assim, de ir pra rua, assim, eles estavam envolvidos com a música. E foi muito bom pra eles, muito bom mesmo. O Felipe pensa em fazer faculdade de música. E, assim, a música pra ele é tudo. A única coisa que ele, por exemplo, não perde hora é pra vir pro Sesc. É tudo pra ele aqui. Felipe e Fabrício, eu sou muito feliz por ter vocês como filho. E estou muito feliz por vocês estarem formando. E eu amo vocês.